Fala galera do YouTube, beleza? Estou fazendo aqui pra vocês mais um vídeo Cara, essa aqui é a bota do canal Com o nuclear, que o meu irmão que pegou 38 barradores, galera É... No mapa slums Com a M8A1, galera E eu vou deixar o vídeo por aqui Se vocês gostarem, dê um like Se inscrevam Quem não é inscrito, se inscreva E marca um favorito E compartilha com seus amigos Isso aí, galera Fui! Música 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 Música